11 da matina, hoje iremos pegar a estrada, só estamos esperando sair de chegar, ele vai chegar às duas horas da tarde, então vamos deixar tudo pronto, assim que ele chegar, vamos almoçar e vamos comprar um SIM card com internet, porque vamos precisar, só que está fechado, aí vamos para a estrada, três dias parados, estou morto já. Ah, esgoto. Ah, égoto. Ah, égoto. Ah, égoto. Ah, égoto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E terminamos nossa jornada. Vamos pra casa. Pra casa, meu Deus do céu. Que caso, o que, cara? Nós não temos casa. Nós moramos na rua. Nós vamos para o México, cabrones. Vamos comer tacos. Nosso almoço. Café da manhã vai ser tacos. Almoço, tacos. janta, tacos também porra aquilo é uma subida que tem uns tubinhos cara puta merda não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai você deveria saber por que minha vida e eu minha vida e eu vamos chá, bros e cheguei de papo agora eu sei o que significa crescer oh yeah now i know the time i got it is just a love to get by yeah it is just a love to get by um sombre para aguentar que sol do deserto O pior é que aqui debaixo da sombra tá muito gostoso, agora tu vai ali ó, tu queima, tu frita cara, igual um leitão a pururuca. E também ó, meeeeh. Vamos dar um zoom ali. Ai ai ai, pro outro, onde estamos? Onde estamos? Estamos no meio do nada aqui. Pra um lado, deserto, para o outro, igual o do outro. Ai, vamos continuar, vamos continuar fazendo o que estávamos fazendo, sentado sem fazer nada. Esperando o sol, se pôr, porque daqui eu não saio hoje. Cinco horas, hoje iremos ficar por aí mesmo. Vamos pegar água ali naquela casa, voltar o campo cedo pela primeira vez na vida. A senhora não tinha água. Não sei se não tinha ou não entendeu o que eu falei. Mas eu não sei o tradutor. Agora eu lembrei, não podemos dormir aqui. Sabe por quê? Porque não temos comida. Não temos comida, não temos macarrão. Bom, macarrão tem o meio pacote, mas não temos com o que misturar. Não vamos comer macarrão, alho e óleo de louco, porque hoje já almoçamos isso. E para o café da manhã, não temos leite. Então, esse lugarzinho perfeito vai ficar para a próxima. Que caramba! Hoje iremos sobreviver com o que temos. Nem que a gente coma pão seco, mas não vamos caminhar mais para mim, que acabou hoje. Chega, estou muito cansado. Bom, encontramos água aqui. Vamos carregar nossas... Ai, calma. Tem gente abrindo aí. Ah, tem. Aqui estamos. A salvação do dia foi o Bassol. O Bassol trabalha aqui como segurança. Ele veio correndo de lá, porque lá não tinha água. Pegamos água aqui e eu perguntei se tinha algum mercado aqui por perto. Ele falou que não tinha. Daí, papo vai, papo vem, usamos o tradutor. E ele vai no mercado, porque ele tem que ir para lá e depois voltar. Ele vai comprar sardinha para mim, salsa de tomate e leite. Então, a salvação do dia foi esse homem. Xucran, Xucran. Viu só? Isso. Então, daqui a 20 minutos, ele termina o expediente. E ele vai para lá e vai voltar. Então, vamos. Salvação, hein? Salvação. O lugarzinho hoje está horrível, cara. Não temos lugar para dormir hoje. Plano, quer dizer. Quer dizer plano. Caramba. Bom. Então, pedimos para nosso amigo ali trazer sardinha, extrato de tomate, água e o que é mais de leite. Onde vai trazer tomate? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? É o que temos para hoje. Olha só aqui. O amanhecer da manhã vai ser incrível, hein? O nascer do sol vai ser de puta madre. Ai, ai. Então, vamos tomar nosso banho. Nem precisamos tomar banho. Hoje nem suamos, deito. Mas vamos. Vamos porque nós somos índio velho. Índio velho gosta de uma banho. Índio brasileiro, né? Ai, que preguiça hoje, cara. Bom, o que importa é que temos internet, temos painel solar, temos um powerbank gigante que podemos ficar a noite inteira usando. Meu Deus do céu. Vamos. Então, cara. Cadê o nosso... Nossa sardinha? Cadê o nosso amigo? Porra, cara. Será que ele entendeu que é para a gente jantar hoje? Nossa janta depende dele. Meu Deus do céu. Daí, vai que a gente começa a fazer o nosso macarrão alho e óleo e o cara chega com a sardinha. Porra, meu. Porra. Daí, me ferram. Ah, deixa eu falar. Não falei. Mas o Said me comprou, antes de, né? A gente não foi comprar a internetzinha ali. Comprou coca, comprou iogurte, comprou pão, comprou chimia, comprou melado, comprou doce de leite. Não comprou tudo isso não, mas comprou até a parte antes dos doces ali da chimia. É. Que ele comprou. Daí, colocou escondido banana na minha água, no meu potro. Meu Deus. Que fome que eu estou. Só que eu não queria comer macarrão com sardinha, cara. Eu queria comer as macarronadas que eu comia na Áustria, na Alemanha, na Suíça. Ô, meu pai do céu. Minha nossa senhora do santo pedestre. Eu queria mesmo comprar, comer as fechoadas lá de Portugal. Meu Deus. Aqueles enlatados eram baratos, bons, bonitos e gostosos. Meu Deus do céu. Mas não, estamos em Portugal, muito menos em outros países. Estamos aqui no Marrocos. Come o que tem. Aqui é só peixe, quer dizer. Ai, que fome, cara. Que fome. Dá atenção. Dá atenção. Ah, o iogurte também? É, foi. Eu falei iogurte. Ah, vamos comer outras coisas, né, cara? Vamos comer aí. Esse negócio aqui, olha só o que ele comprou aqui, ó. A saída é foda. A saída é foda, cara. Ele falou. Se precisar de alguma coisa, ó, comprou isso daqui. Meu Deus do céu, cara. Isso. Pãozinho, cara. Pãozinho. Outro pãozinho. Outro iogurtinho de manga. Bolachinha, cara. Meu Deus do céu. Não compro essas coisas porque é muito caro. Meu pai. Sai de... O chucrão sai desse. Chucrão. Meu pai do céu. Olha aí. Oh, e tá. Vamos comer já esses negócios. Já. E os pão coloca aqui. O que que é no chão, né? Se o pessoal... Os padeiros carregam esses pão aí debaixo do braço, cara. Sério. No meio da rua lá tava carregando isso aí debaixo do braço assim. Eita. Enfim. Por isso que esse pão tem cheiro de chuvaco. Vamos comer. Mais um dia do Campes Livre. Obrigado, África. Obrigado, Marrocos. E aqui estamos no... Não sei não, hein? Mas acho que o cara foi... Foi caçar. Não foi nem pescar. Foi caçar a sardinha, cara. Cadê esse homem, meu Deus do céu? Estamos com fome. Porra. Vai ficar muito tarde, cara. Não, vou comer pão. Já era. Vou comer pão com maionese e mortadela. Temos coca. É isso que iremos comer hoje. Meu Deus do céu. Então vamos, né? Porra, cara. Sacanagem. Bom, se ele trazer... O importante é que ele vai trazer leite. Então, pra amanhã, estamos salvos. Mas eu queria comer a sardinha, eu acho. Aqui está o meu salvador da pátria, Bossol. Bossol, né? Bossol. Bossol. Ele trouxe minha comida, ele trouxe fruta pra mim, cara. Ele trouxe dois... Um litro de leite e trouxe a sardinha que eu pedi. E pra que mais? Ele esqueceu. Enfim. E trouxe o que mais? E ele sentou aqui pra... C'est bien, c'est bien. Aí. C'est bien. E estamos usando o tradutor por salvação, hein? Salvação na pátria do tradutor, porque ele fala francês. C'est un ami. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. À l'occasión. Outra vez. À l'occasión de la nuit. Ocasionalmente. À l'occasión de la nuit de 19 de setembro de 2018. Por ocasião da noite. Por ocasião da noite de 19 de setembro de 2018. Hoje. 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 Objetivo. 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 Concluído. Aí, pra que mais? Então, eu vou conversar. A gente vai conversar aqui. Eu tô com fome. Mas eu sei que o senhor está tomate. Enfim, tchau. Olha o que estamos comendo. Não rolando esse macarrão, hein? Ficou muito tarde pra fazer. Nove horas agora. Fiquei um tempão conversando com o véio ali. Tchau, ovo. Lente boa, hein? Olha só. O cara trouxe dois pão. Trouxe minha sardinha. Trouxe um litro de leite. Dois quinhentos e mel de cada um. E trouxe uma sacolada de... Isso daqui. Essa uva aqui passou ao lado de uma usina nuclear. Olha o tamanho, cara. Olha isso. Olha isso. Não, isso daqui é pra decoração, não é pra comer. Tá louco? Eu vou me engasgar com uma uva dessa, cara. Tem três cores. Tem verde, a roxa e essa vermelhinha aqui. Meu Deus do céu. E o bolsou, hein? Bolsou de puta madre também. Ah, eu trouxe água. Mas esqueceu o nosso extrato de tomate, né? Porra. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não estava preocupado com... Jantar, preocupado com o café da manhã. Porque sem leite eu não fico. Não consigo caminhar sem tomar meu café. A coca foi o saíro e comprou antes. Quando digo antes, é quando eu saí do ar. Então vamos guardar, vamos pra cama. Vamos dormir que agora são nove e meia. Tchau. Não, nove e doze. Se vous plaît. Se vous plaît. Se vous plaît. Se vous plaît. Ok. Ok. É, oui. Agora somos amigos de Facebook. Olá, estão... Quatro minutos. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Não. Não entendo nada. Dommage. 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 Eu não tenho tradutora agora. Traducion. Traducion. Não tenho. Não, não, não. Se vous plaît. Sim, vous plaît. Sim, vous plaît. Sim, vous plaît. Ah, é difícil. É difícil. Sim, vous plaît. E? Choukran. Ok. Choukran. 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 Agora... Sim, amanhã nos vemos, domani, domani, ok, eu tenho que falar em francês, cara, não. Não entendo nada, bom amigo, vou dormir, dormir, ok, boa noite, sim, 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 o sol, o sol, é o deus, não entendo nada, o deus, não entendo nada, o deus, perdão, perdão, ok, agora vou dormir, dormir, agora, bom soar, não, 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 bom soar, bom soar, meu amigo, amanhã nos vemos, amanhã nos vemos no seu trabalho, eu vou falar francês, hein, tá louco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL